Fala galerinha, Francisco Carvalho, Francisco sertão nordestino mais uma vez aqui e no trabalho de hoje nós vamos acompanhar esse jovem, é um jovem de apenas 66 anos, não é isso? E vamos fazer o que? Acompanhar ele no ciclismo? Olha, já quero deixar aqui um alerta para você aí, um pedido, levanta o seu traseiro desse sofá e vai fazer alguma coisa, vai fazer um exercício físico e você? Eu, eu já estou me programando para comprar minha bike também e daqui uns dias nós vamos fazer um percurso junto de bike, tá bom? Então é isso aí galerinha, bike é tudo de bom, é sucesso, é top e é saúde, saudável. Nós vamos percorrer quantos quilômetros hoje? Mais ou menos 42, 45. Uns 45 quilômetros porque é só um treino, é uma preparativa para no próximo domingo, já estar na competição em Marcolândia. Marcolândia e Piauí. 60 km. Lá a competição de 60 km tem uma subida boa também, né? É. Ele disse para mim... Eita, respeita. Nós estamos aqui na beira da BR-407, aqui no posto, ó. Posto Santa Terezinha. E estamos aqui nesse percurso. Então já deixou seu joinha, seu like, vamos acompanhar aqui esse cidadão dando exemplo. Outra coisa, os caras só bebendo, fumando, usando droga. Homem, pelo amor de Deus, deixa isso de mão. Vamos praticar esporte, que é vida, que é saúde. Segue aqui o exemplo do irmão Abel, com 66 anos e dando esse exemplo para a sociedade de Jair Coyes. Brasil e o mundo. Não é verdade? Com certeza. E o que ele sempre fala, que ele gosta de falar pouco, mas ele sempre diz que mais antes tivesse começado, antes. Há quanto tempo tivesse descoberto esse negócio aqui? Aí era outra vida. Era outra vida, né? Que ele sempre andava de bicicleta, mas aquela bicicleta comum, Monark. Agora não, essa daqui é a bicicleta... É apropriada. É apropriada, tá vendo? Vamos dizer que ele é profissional, né? Para fazer essas corridas aqui. Foi de bola. Então vamos lá, acompanha. Deixa aí já o seu joinha, o seu like. E vamos lá. Aí vem o nosso ciclista na BR-407. No seu percurso. E ele vai ligeiro. Pensa num véio topado. Pensa num véio topado. Galerinha, não sei se dá para ouvir devido o vento, mas olha só, a gente vai passar aqui no povoado de Croazal, município de Recóis, Piauí. E agradecer aqui essa parceria do empresário Teixe Fernandes, patrocinando aqui a Abel Antônio com essa regimenta Petronet. Olha aqui o posto HS, Croazal, Piauí. Delegacia do posto aí, ó. É bem legal esse posto aí, ó. Dá uma passada aí, tem service, service, restaurante, tudo. Olha aí, gasolina R$ 5,99. Feita a propaganda, vamos aqui ao nosso atleta. Vamos passar aqui no povoado Croazal. A todo vapor. É... na sua bike. Um esporte que virou um hobby. Um hobby que virou esporte. E é sucesso. Abel é apaixonado por bicicleta e não vai parar mais. Enquanto Jesus permitir, está por aqui. E nós aqui nessa trajetória... Olha aí o povoado de Croazal, ó. Nessa trajetória acompanhando o nosso ciclista. Você que é jovem também, aproveita aqui essa ideia, essa oportunidade e já entra na prática do esporte. Olha aí o pessoal, ó. Croazal, Piauí, Corvoazinho. Mais ou menos uns 800 mil habitantes. E aqui, ó. Abel Antônio. Na sua bike é todo vapor. E bora e bora. O destino é aquele morro lá em cima, ó. Dá pra ver aí, ó. Entrou o pé de pau na frente. Nós vamos no morro dos três irmãos fazer uma subida e uma desfira. Vai ser top. É um esporte mais saudável. Da atualidade. Nós vamos entrar na terra. Vamos entrar na estrada de terra. Vamos desistir, vamos voltar ou continua? Vamos continuar agora. Continua na terra também? Vai na terra. Porque na pista é bom, é fácil. E na terra, vai? Na terra vai melhor ainda do que na pista. Vai melhor? Vai melhor. É sério? É com certeza. Ah, então vamos marcar. Doze quilômetros de lá. Até aqui? A gente perdeu dois quilômetros. Dois? Sim, na marcação aqui. Olha aí. Marcando tudo aqui no painelzinho da bicicleta. Tem um aparelhozinho aí. É um GPS. GPS. Marca tudo aí. Marca tudo. Muito bem. Ele aqui marca até a altura que nós estamos no nível do mar. Até a altura? Até a altura do nível do mar. Que legal. Ele é preparado. Então não vamos desistir não. Vamos na terra também. Vamos na terra. Agora é chão. Agora é chão. Poeira. Poeira. É topado. O homem é topado. Nossa vaquinha aqui. E nós já estamos aqui com o nosso atleta. O destino é aquele morro ali na frente. E a estrada aqui é pissarrada. É boa para andar também. Não é areia. É pissarra. Dá para dar um treino legal. E o objetivo aqui hoje é ir e vir nessa estrada várias vezes. Para fortalecer aqui o treino do nosso atleta Abel Antônio. Seu Abel. Na bike. Bike cross. Eita. E da boa perreada. Bom demais. Menino. Eu quero uma bike. Eu não souberto. Aí traz a água aqui. Para hidratar. No final ali da chegada. Nós vamos se hidratar. Coisa boa. A natureza. Eu sei aqui no meio do vento. Nas estradas. Relaxamento. Relaxa a cabeça. A alma. É um ventinho puro. Não tem poluição. Meu Deus. É bom demais. Então galerinha. Eu já estou aqui no pé do morro. Ainda faltam alguns metros. Já estou no pé do morro mais alto da cidade do município de Raicóis Piauí. A espera do nosso atleta que já está chegando. Eu estou na Jurema. Na Jurema. Na moto aqui. Eita. Lá vem ele. Lá vem ele. Já está chegando ali. Já está chegando. E esse treino aqui. Ele é super leve. Vai fechar o que? Vinte e poucos quilômetros. Quarenta e tantos. Cinquenta no total. É leve para o nosso atleta. Que já está acostumado a andar noventa. Cem. Diariamente. Praticamente. Rodado está com quinze. Quinze e quatrocentos. Até agora quinze e quatrocentos. Bora completar os dezesseis. Até lá. Agora é. É a subidinha sempre devagar para não cansar. Finalzinho é puxado, né? Dá uns quinhentos metros. Deu quinhentos metros. Dá aqui para lá. Seiscentos. Seiscentos. Deu. E é puxado esse final. Quinte e quatrocentos. É. Esse finalzinho é puxado. Completou dezesseis. Olha, eu estou aqui de boa. Vim de moto. Estou descansado. Mas ele que vem pedalando. Dá para suar a camisa. Então chegamos aqui no objeto final. Que era aqui no pé do morro. Aí sobe mais não sei quantos metros para cima aí. É loucura total. Agora é descer de novo e subir de novo. Descer e subir. Até a BR lá. Tanto que a perna der. Para subir. Até a Ander, né? É isso aí. Vamos que vamos. Galerainha aqui com o nosso ciclista. Abel Antônio. Jáicóis Piauí. Sessenta e seis anos. Já estou cansado. Desci na moto e estou cansado. Imagina ele. Fazendo aqui essa subida. Esse treino. Fortalecer os músculos. Para o próximo mínimo. E aí, está dando certo? Legal. Dá para subir? Dá. Olha aí. O homem é forte. O homem é forte. O homem é forte. Vamos lá. Eu vou acompanhar aqui. Deixa eu dar uma carreirinha aqui. Galerinha, cansei. Eu dei um pique aqui a pé. Para passar na frente dele. Subida aqui é forte. São seiscentos metros de subida. É mais um mesmo. Seiscentos metros. É um treino forte, viu? Treino forte. Preparativo. Prepara mesmo. Uma parte é pissarra. Engraçado que a bicicleta não carro. Vai só na tranquilidade. Vamos dar um pique aqui. Vamos dar um pique. Vamos dar um pique. E quanto mais para cá, mais subindo. Mais forte. É um desafio mesmo. É. Aqui não é para qualquer pessoa não, viu? Tem que estar preparado. Eu já estou morto e cansado. Vamos esperar ele descer. Vou ficar por aqui e vou esperar ele descer. A ladeira é boa. A ladeira. Na ladeira dá para pegar a molezinha, né? Quanto vez tem energia para outros quatro, se quiser. Tem? Oh, meu rapaz. Bem, galerinha, finalizando aqui o nosso percurso. De onde começamos? Vamos terminar mais. Ainda tem quatro quilômetros para frente aí. Na verdade, dois, né? Dois de ida e dois de vinda. Então, nós percorremos o quê? Os 35. 35. Mais quatro para frente. 39, mais ou menos. Vamos bater os 40. É só um treino básico para fortalecer no próximo domingo a competição real em Marcolândia, no Piauí. Alô, Marcolândia. O irmão Abel está chegando para competir aí na categoria Master. 60 km. 60 km. 60 de idade acima. 60 de idade acima. Então, ele vai deixar aqui um recadinho para a galera que está sedentada em casa. É também isso. O segundo é levantar da situação que vive, erguer a cabeça e perna no pedal. E depois que começar? Aí é o resultado. O resultado é incomparável. Ninguém precisava calcular. É outra modalidade de vida, né? Muda de vida total. Então, tá aí, galerinha. Para nós que somos sedentários, vamos seguir essa prática. A bicicleta, ela é um esporte que é vida, né? Qualquer tipo de esporte é... É saudável. É saudável. É saudável. Agora a bicicleta em primeiro lugar. É top, né? É top. Ela mexe com todos os músculos. Ela mexe com toda a célula do corpo humano. Ela circula. E o resultado é... Então, tá aí. E é só começar e não para mais, né? É cada vez mais melhor. É isso aí. Um forte abraço. Obrigado. E valeu. Galerinha que ficou com a gente até aqui. Deus abençoe a todos.